Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um programa, Levantando em Fé, nesta manhã de terça-feira. São 6 horas e 59 minutos, às 7 horas iniciamos o nosso programa. E quero que você acompanhe, você que está aí no Facebook, acompanhe a nossa programação. Estamos ao vivo aqui também pelas ondas da rádio Estação 26, tá bom? Já, já damos início à nossa programação. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque ele é Deus. É momento de oração. Talvez você esteja agora sozinho. Os amigos lhe abandonaram, até aqueles que você mais amava, lhe deixaram. Você precisa de alguém que tenha condições de lhe ajudar. Pois está escrito. Acaso, pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Todos os dias, estaremos aqui para te ajudar. Se Deus é por nós, quem será, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem a dor ou tribulação, nem a fome ou perseguição. Nada pode nos separar do amor, nem a vida, a morte ou os principais. Nem os anjos, o hoje, nem o amanhã. As alturas, abismos, linhas, viaturas, tem a força pra nos separar do amor de Jesus. Se Deus é por nós, quem será, quem será contra nós? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos acusará, quem nos condenará, quem nos separará do amor de Cristo Jesus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem a vida, a morte ou os principais, nem os anjos, o hoje, nem o amanhã. As alturas, abismos, nem as criaturas, tem a força pra nos separar do amor de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A CIDADE NO BRASIL 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 Pai, pedindo a Deus agora Pela sua família Pelo seu trabalho Senhor, abençoe cada um Cada um, todas as pessoas que estão agora conectadas Na extensão de vocês Através das redes sociais A mensagem de hoje que a gente vai Refletir aqui Está no livro de Efésio 1.17.18 Onde o apóstolo Paulo Para Deus Pedindo pela igreja Está aí no Efésio, tá? Já já espalhei aqui a palavra Você já está aqui Muito obrigado aqui O chefe Acabou de entrar, Francisco Você que está sintonizado aí no aplicativo Senhor Jesus Cristo O Senhor Jesus Cristo Efésio 1.17.18 Efésio 1.17.18 Nessa passagem o apóstolo Paulo Nos ensina Que devemos orar Pedindo ao Senhor Para que Ele nos dê o espírito de sabedoria e conhecimento da palavra E da vontade de Deus Sabe, todos os dias Nós podemos pedir sabedoria ao Senhor Por isso Abre o seu coração Pede ao Senhor Sabedoria Senhor, dá sabedoria a essa pessoa agora Que está orando Vai pedindo para você Sua família Seus amigos Que Deus dê sabedoria Pedindo também para os nossos parlamentares Para que Deus dê sabedoria para eles também Que Deus possa olhar mais para as pessoas que mais necessitam Que não possa entrar nesse mundo de corrupção Desvio de dinheiros Pois é, pedimos sim Pois sabedoria e conhecimento São degraus Que cada um de nós Podemos subir Então a palavra de Deus nos ensina Que devemos pedir ao Senhor Sendo rico e misericórdia Nos dará Também no versículo 18 Podemos observar que Paulo Ele ora Para que os Os olhos do coração Sejam abertos Nessa passagem Ele está falando Não de uma visão natural Mas sim de uma visão espiritual Que Deus Quer que nos possamos ter Que nessa manhã Possa ser acrescentado A minha A sua Tem um degrau De conhecimento Sabedoria Da parte de Deus Que os nossos olhos Possam ser abertos E que possamos enxergar A perfeita vontade De Deus Para nós Uma ótima Dia abençoado Na presença Do Senhor Jesus Que você receba Que você receba dos altos Estratégica Para que sua vida Caminhe Em perfeita harmonia Que a paz de Cristo Esteja entre nós Eu oro Em nome de Jesus Você Que recebe Confirma Palavra do Senhor Então vai pedir a Deus Agora Neste momento Para que te dê conhecimento Para que você possa Subir os degraus Do Senhor De um em um Vai subindo de um em um Entregue a sua vida A Jesus Cristo Neste momento Você que está ouvindo a gente Em qualquer lugar do Brasil Você que está ouvindo a gente Através do Facebook Peça a Deus o conhecimento Peça a Deus a sabedoria Na sua vida Na vida da sua família Peça a Deus a sabedoria Para que você possa Levar a palavra dele Para onde A que ele mais precisa Vai entregando Seu coração A Jesus Cristo Agora Vai libertando Seu coração Vai abrindo espaço Para que Deus Possa transformar Seu coração Você que está Com o coração duro Você que está Deprimido Agora neste momento Jesus está falando Ele vai entrar No seu coração agora Mas para isso Você precisa Abrir as portas Do seu coração Para que Deus possa Entrar E fazer milagre Na sua vida Na vida da sua família Na vida de seus amigos Vai pedindo a Deus Agora neste momento Vai entregando A sua vida A Jesus Cristo Ore para que os olhos Do coração Sejam abertos Vai pedindo a Deus Você que está Ouvindo agora A gente Qualquer lugar Do Brasil E do mundo Você que está Em um hospital Enfermo Está numa maca Está com algum tipo De doença Deixa Deus Te dar o conhecimento Da palavra Deixa Deus Entrar no seu coração Deixa Deus Te libertar De todo esse mal De toda essa doença Vai pedindo a Deus Nesta manhã De terça-feira Para que Ele possa Te libertar Que Ele possa Tirar essa doença Que está dentro de você Vai pedindo a Deus A sabedoria O conhecimento Vai pedindo Que o Espírito Santo Entre na sua vida Peça Jesus Cristo Jesus é o Senhor Jesus é o Pai É o Filho É o Espírito Santo Por isso Nesta manhã Olhe Coloca a mão No seu coração Peça Jesus Cristo Te permite o conhecimento 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 da palavra Conhecimento do que é bom Conhecimento Que venha Ajudar as pessoas Ajudar seu irmão Conhecimento da palavra De Jesus Cristo Que você possa Levar a palavra Em qualquer lugar Vai pedindo a Deus Agora neste momento Você que está Acompanhando a gente Pelas rondas Da rádio Estação 26 Você que está Acompanhando a gente Pelo Facebook Quero aqui pedir a Deus Pela saúde do Valdeir Está ouvindo a gente Igual lá em Panaltino Lá no Mestre D'Armes Que o Senhor possa abençoar Ele A família dele Que eu posso dar A cura pra ele Quero pedir também Que o sucesso Da Nicole A graça do Senhor Nicole Souza Que está começando A carreira agora Que Deus possa Abençoar ela também Do mundo da música Que ela possa Cantar também Os hinos Levar a palavra De Deus também Onde for Aonde ela estiver Quero aqui Agradecer também A Andressa Que está lá em Recife Agora ouvindo A nossa programação Que Deus possa Abençoar Ela E toda a família dela Você é uma pessoa De Deus Você é uma pessoa Que incentiva as pessoas A levar a palavra Do Senhor É uma pessoa De conhecimento Da palavra Andressa Que Deus abençoe Você e sua família E obrigado Por você fazer parte Aqui Neste momento De oração Da Rádio Estação 26 Obrigado a você Ouvinte Que está ouvindo a gente Agora pelo aplicativo Em qualquer lugar Do Brasil Obrigado a você Que está ouvindo a gente Pelo Facebook O pessoal Que está acompanhando Agora a nossa programação Estamos ao vivo Agora no Facebook Vai pedindo a Deus Pela sua vida Vai pedindo a Deus Que você esteja acordado Hoje Está olhando O sol nascer Você está vendo O mundo Vai pedindo a Deus Para o seu trabalho Vai pedindo a Deus Para você Que não está trabalhando Que possa arrumar um emprego Que Deus possa abrir As portas do desemprego Para você Para que você deixe O tempo A sua família Vai pedindo Para que Deus Te dê conhecimento Para que você possa Conseguir um emprego Que te dê sabedoria Vai pedindo a Deus Nesta manhã Quero aqui pedir Pela minha família Minha esposa Elisângela Meus filhos Vinícius e Guilherme Que Deus dê sabedoria Para eles Que dê conhecimento Que dê a paz Saúde E também Para toda a minha família Para a mãe Minha sogra Minhas cunhadas Minhas primas Todos os tios E os demais Da família Que o Senhor Possa entrar No coração De cada um deles Mas Senhor Faz milagre No coração Você que está Com algum problema De saúde Você que está Com problema De depressão Que às vezes Você queria até Tirar a sua vida Não faça isso Que Jesus Cristo Te ama Jesus Cristo É o único Senhor Dos senhores Ele está dizendo Que te ama Mas você não Não vai tirar a sua vida Abre seu coração Para que Jesus Possa entrar Em seu coração Mas você não E o Senhor Não vai tirar a sua vida E a sua vida Absolutely Eu tenho para que Jesus Quero aqui agradecer a Deus por ter criado essa rádio para que possa ajudar as pessoas de alguma maneira para que possa levar a palavra também para aqueles que estão precisando ouvir a palavra de Deus nesta manhã e todas as manhãs que o Senhor possa abençoar cada um, cada um das pessoas peço a Deus que me dê conhecimento que me dê sabedoria para que eu possa levar a palavra do Senhor em todos os lugares em todos os lugares Deus me livre de todos os maus, todas as maldades todas as invejas eu e toda a minha família eu e toda a minha família muito obrigado quero aqui agradecer cada um e cada uma de vocês que está acompanhando a gente agora na zona da Rádio Estação 26 você que está acompanhando a gente que Deus possa ajudar os seus dias que seja um dia de sabedoria de conhecimento abra o seu coração para que Deus possa te dar esse poder te dar o poder do conhecimento da sabedoria como você lhe dá com as pessoas com as coisas e você saber levar a palavra do Senhor aonde mais precisa então obrigado a todos pela companhia amanhã voltamos novamente às 7h30 da manhã e nas ondas da Rádio Estação 26 Amém e ser transformado por te batizado nas águas vivas Senhor e ser restaurado e configurado a tua imagem Senhor Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito de Deus Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito De bênçãos Vem mergulhar Nas torrentes das águas A minha vida Senhor E restaurar Toda a minha história Nas águas vivas Senhor E ser transformado Por Te batizado Nas águas vivas Senhor E ser restaurado Configurado A Tua imagem Senhor Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito Sobre todos nós Sobre todos nós Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito De Deus Vem Santo Espírito 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 Obrigado Vem Santo menos Vem Santo E Vem Santo Espírito Vem Santo Espírito O que é isso?